Música És a fonte o meu destino És começo, meio e fim Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que Tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porri Vou me separar de Ti O Teu amor me acaiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Obrigada, Jesus O Teu amor nos alcançou O Teu amor nos alcançou E quando eu penso em parar Lembro que me amou Sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Eu lembro que Tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porri Vou me separar de Ti O Teu amor me acaiu E eu não quero mais fugir E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porri Vou me separar de Ti O Teu amor me acaiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Na U Madeb Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe! Música 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 Música